e depois de ver este vídeo vejo o vídeo chá para inflamação do outro o link vai estar aqui na descrição do vídeo e também depois vejo o vídeo ganhe dinheiro com zareclame o link vai estar aqui na descrição do vídeo Olá meninos e meninas saúde beleza hoje nós vamos falar o quarto vídeo quarto vídeo que favorece para você perder a barriga perder também o é diminuir o seu apetite e emagrecer veja os outros vídeos que eu já postei no canal dessa saga dos vídeos de emagrecimento o chamático limão aumenta a sensação de saciedade facilita queima de gordura pois aumenta o metabolismo além disso diminui inchaço e volume do corpo pois possui ação diurética que ajuda na retenção de líquido uma ou duas colheres de chá de folha de chamate meio limão espremido bem espremido vamos agora o modo preparo em uma xícara de chá coloca as folhas secas do chamate e meio limão e depois adicione 150 ml de água fervente tampar e deixar repousar entre 5 a 10 minutos vamos agora para o quinto vídeo então não perca é essa saga de como emagrecer clique em gostei inscreva-se no canal e ative o sino para você receber os outros vídeos que vai vir